Música Sebastião Dias, filho, um norte e um grande esse Que nasceu em ouro branco no sertão ciridoense Depois veio ao Pajéu e se tornou tabirense Filho de agricultores, era um poeta incomum Nasceu em 13 do 9 do ano 51 E o seu currículo invejável não era pra qualquer um Constituiu a família a qual era apaixonado Sua esposa dona Ieda, rainha do seu reinado Zé Ivana, Jaci e Alain, seu filho adorado Sua história na política tá guardada num arquivo O feriador duas vezes no poder legislativo Também foi por duas vezes chefe do executivo Esse fato é um motivo que orgulha o povo seu Com o prefeito da história que ali se reelegeu E antes dele em Itabira isso nunca aconteceu Como o poeta viveu igualmente um passarinho Pela floresta da arte trilhou por todo o caminho Sem esquecer de voltar pra descansar no seu ninho No dia 3 de dezembro de 2023 Surgiu a triste notícia que um grande farte fez O coração do poeta bater pela última vez